Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, vamos mergulhar numa questão, querinho, inquietante, digamos. Quando será o fim do mundo? Uma questão que nos acompanha desde sempre, não é? Pois é. Para este mergulho, temos um texto chamado Quando vai ser o fim do mundo? Que explora as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Nosso objetivo é perceber o que podemos aprender com essas profecias e o que significam para nós hoje em dia. Absoluto sentido. Ora, o texto começa logo com uma comparação forte. Diz que o fim dos tempos será como nos Iasnoe. Ah, sim. Como está em Mateus, capítulo 24, versículos 37 e 38. Exatamente. As pessoas a viver as suas vidas completamente alis ao que aí vinha. É uma analogia poderosa que destaca a rapidez e a impredizibilidade do fim. Pois. Vivendo suas vidas a comer, a beber, a casar. Distraídos, sem darem importância aos sinais. Um alerta para que não estejamos a cometer o mesmo erro. Sem dúvida. E nós hoje em dia, com tantas distrações, será que estamos a prestar atenção? Boa questão. O texto ainda nos leva mais fundo nesta reflexão. Ah, sim. Falo dos escarnecedores que o apóstolo Pedro escreveu. Escarnecedores. E quem são esses? Segundo Pedro, são aqueles que nos últimos dias vão zombar da ideia do juízo final. Vão continuar vindo de Deus. Exatamente. Argumentando que tudo sempre foi assim, imutável. Ignoram o poder de Deus. É como negar a história, não é? Negar a evidência de que grandes mudanças podem acontecer. É isso mesmo. E hoje em dia também vemos esse tipo de ceticido. Pois é. Mas Pedro, na sua segunda carta, leva-nos ainda mais longe. Ah, sim. Sim. Ele descreve a destruição do mundo através do fogo. Uma imagem forte. Sem dúvida. Mas o que significa este fogo? Simboliza a purificação, a preparação para um novo céu e uma nova terra. Onde a justiça prevalece. Um conceito que nos faz pensar sobre o julgamento e as consequências das nossas ações. Exatamente. Mas o texto também usa outra analogia. A do ladrão que chega de repente. O que podemos aprender com isto? Que o fim é imprevisível. Deus é paciente. Mas o julgamento será repentino e decisivo. Devemos estar preparados então. Como se um ladrão pudesse chegar a qualquer momento. É isso mesmo. Mas como podemos estar preparados no mundo com tantas distrações? O que devemos fazer? O texto descreve os momentos finais de forma dramática. Os céus a desaparecer, elementos a derreterem. Eu vou. O colapso total do mundo. Um alerta para o perigo da distração e da falta de preparação. Pedi arrepiar. E leva-nos a questionar. Que sinais estamos a ignorar? Será que estamos preparados? Essas são as perguntas certas. Para as respondermos, precisamos ir mais fundo na mensagem do texto. Uma das coisas que mais me fascina neste texto, sabe? É como ele liga a história com o presente. Hum. Interessante. Ao comparar os últimos dias com a época de Noé. Sugere que a humanidade vai estar tão distraída com roxina. Com o dia a dia. É como se estivéssemos a dançar no Titanic, ali os ao iceberg. Exato. Uma imagem perfeita. E o texto também destaca a atitude dos escarnecedores, lembra-se? Sim. Sim. Aqueles que zombam de quem acredita na vida de Cristo. Hum. E esses escarnecedores parecem ter um papel importante, né? Quase como um prenúncio. Sem dúvida. Pedro descreve-os como arrogantes, cegos à verdade. Pessoas que seguem as suas paixões, ignorando o arrependimento. A sua presença é um sinal, um alerta. Um contraste enorme com a paciência de Deus. O texto menciona como ele espera dar tempo para arrependimento. Sim, a paciência de Deus é central. Ele não deseja a condenação, mas a salvação. Claro. Mas essa paciência tem um limite. A justiça divina irá provalecer e, quando chegar, o julgamento. Será como um ladrão na noite. Exatamente. Essa imagem é fortíssima. Inesperado, repentino. E voltamos à necessidade de vigilância constante. Mas como podemos estar vigilantes com tantas distrações? A vigilância aqui vai, além de observar o céu à espera de sinais apocalípticos. É viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo, cultivando a fé, a esperança e o amor. Ou seja, é uma postura interior. Um estado de espírito. Exatamente. É estarmos preparados não apenas para o fim do mundo, mas para o fim da nossa própria vida. Viver cada dia com a consciência da nossa finitude e da importância das nossas escolhas. É uma nova perspectiva. O fim do mundo deixa de ser só um evento distante e catastrófico. E passa a sermos chamada a reflexão sobre o presente. Sobre como estamos a viver. É essa a mensagem. A reflexão sobre o fim dos tempos deve levar-nos a questionar as nossas prioridades. A reavaliar as nossas escolhas e procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Um convite à mudança. A uma vida mais autêntica. Sem dúvida. E essa mudança, esse disputar, pode começar agora. Não precisamos de esperar pelo fim do mundo. Mas como podemos saber se estamos no caminho certo? Que sinais devemos procurar para perceber se estamos a viver essa mensagem de amor? O texto fala bastante na importância do arrependimento. Da mudança de vida, da busca pela justiça, pela verdade. E também nos incentiva a cultivar a fé, a esperança, o amor ao próximo. São esses sinais, no fundo. Esses sinais, essa mudança interior, parece que são a verdadeira preparação. Exatamente. Mais do que abrigos ou bens materiais, a verdadeira preparação está na transformação do coração. É uma mensagem libertadora. Liberta-nos do medo, da angústia em relação ao fim. E convida-nos a viver o presente com mais intensidade. Sem dúvida, a consciência da nossa finitude, a possibilidade do fim, não deve paralisar-nos. Mas sim impulsionar-nos a viver com mais propósito. Fazer escolhas que nos aproximem de Deus, do próximo. É um convite a abraçar a vida em toda a sua plenitude. Com desafios e alegrias. A construir um mundo mais justo. E se essa construção começa em cada um de nós. Nas nossas ações, nas relações com os outros. O fim do mundo, como conhecemos, pode ser o início de algo novo. Uma nova era. Uma perspectiva esperançosa. Que nos enche de coragem. E que nos leva à pergunta final. Aquela que cada um deve responder. Se o fim pudesse chegar a qualquer momento, como essa consciência moldaria as nossas ações. As nossas prioridades hoje. Oh, uma pergunta poderosa. Que nos deixa pensar. A reavaliar as nossas vidas. E que nos convida a viver a cada dia como se fosse o último. Com gratidão e amor. Sem dúvida. E assim, terminamos o nosso mergulho profundo sobre o fim do mundo. Esperamos que você tenha inspirado a refletir. A procurar as vossas próprias respostas. Ah, isso mesmo. Continuem a explorar, a questionar, a buscar a verdade. Até breve.